Olha só a situação em que o veículo ficou depois do acidente, completamente destruído. Ainda aqui pelo local, nós podemos ver que tem alguns pertences dos trabalhadores rurais espalhados aqui pela mata. Olha só, tem um boné aqui, logo ali também, o Antônio Damas vai mostrar pra gente, tem garrafas de água, garrafas de café também, algumas roupas, luvas, bonés, como eu bem disse, além dos destroços do ônibus. De acordo com a equipe do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, o motorista dirigia, olha só, pela rodovia Fioravante Beluti, sentido Santo Antônio da Alegria a Paraíso, quando ele teria perdido o controle da direção logo ali, a cerca de 50 metros de distância que é onde nós estamos, e capotado o ônibus. Olha só, o veículo veio parar logo aqui, onde o Antônio Damasio está mostrando pra gente. Aqui dentro deste ônibus tinha 16 trabalhadores rurais e um homem que teria pedido carona, ali no trevo de Santo Antônio da Alegria, né, pra seguir ali pra Paraíso. Ele então pediu carona, estava dentro do ônibus e infelizmente foi ele que perdeu a vida neste trágico acidente. Além dele, outras duas pessoas, né, dois homens ficaram gravemente feridos, foram levados para o hospital aqui de Santo Antônio da Alegria e cinco vítimas leves também desse acidente. A Polícia Militar Rodoviária esteve aqui no local, assim como a perícia. Eles fizeram os trabalhos periciais e os motivos desse acidente ainda serão apurados. Com imagens de Antônio Damasio e direto de Santo Antônio da Alegria, Caís Murari para o programa do Léo.